O evento aconteceu no auditório do IPASGU na manhã da última quinta-feira. O evento é uma realização da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher. A campanha Os 16 Dias de Ativismo, que pede o fim da violência contra a mulher, vem realizando uma série de atividades. Duas palestras foram oferecidas, a primeira com o tema Onde Você Está Que Não Me Vê? Foi ministrada pela psicóloga Carla Tamelo, Em seguida, a advogada e presidente do Conselho Municipal de Direito à Mulher, a Colômbia Pereira, ministrou a palestra com o tema Leis Vigentes de Proteção à Mulher. A Coordenadora Municipal de Proteção à Mulher, Nilson Santos, destacou que é fundamental informar e discutir sobre a temática. O objetivo da roda de conversa, além das palestras que nós vamos ter, é informação. Nós temos uma rede de apoio, formamos uma rede que uma complementa a outra e temos vários representantes aqui. Temos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública e outros órgãos, que vão estar aqui informando onde essa mulher pode buscar essa ajuda. Essa é uma das ações que nós estamos fazendo durante esses 16 dias de ativismo, levantando essa bandeira contra a violência de mulheres e meninas, que também tem muitas meninas agredidas. A presidente do Conselho Municipal do Direito à Mulher, Colômbia Pereira, afirmou que existem as leis de proteção às mulheres e que o público precisa saber sobre elas para fortalecer o combate à violência contra a mulher. Não adianta Outubro Rosa, esse movimento, novembro e las, enfim, se a mulher não tiver consciência de que deve denunciar todo e qualquer tipo de agressão por ela sofrida. Na minha opinião, não haveria necessidade de fazer esses movimentos se nós mulheres buscássemos a ajuda necessária. E para isso existem várias leis em favor de nós mulheres contra essa violência. Bem como esse movimento é para a gente levar a essas mulheres, as menos favorecidas, as menos esclarecidas, que elas não estão sozinhas. Busquem ajuda, denunciem. A coordenadora do serviço especializado, a pessoa em situação de violência, Mercês Mota, aproveitou o momento para falar sobre o atendimento que o Hospital Regional de Gurupi oferece às mulheres vítimas de violência. O importante é que essa mulher, ao passar por essa violência, principalmente a violência sexual, que ela procure imediatamente o serviço de saúde. Ali ela terá um atendimento psicológico, médico, fará os testes rápidos, tomará os antirretrovirais, se necessário, o anticoncepcional de emergência, e ela será acompanhada entre três a seis meses, dependendo da necessidade. Essa mulher também, ela precisa desse acompanhamento psicológico, e no serviço nós temos esse serviço. Entendeu? Então, assim, é importante que a mulher deixe a vergonha de lado, deixe o preconceito de lado, e em primeiro lugar ela coloque a sua saúde. E para isso é necessário buscar o serviço. Ali no Hospital Regional a gente tem uma sala com a porta para fora, que a mulher não vai passar o constrangimento de chegar na recepção, procurar alguém. Não, ela já bate numa portinha, que é ao lado da recepção do adulto, e a gente tem uma equipe preparada para receber essa mulher, ou criança, ou homem, seja qualquer pessoa, que passa por situação de violência, essa pessoa já procura o Sávez imediatamente, e depois nós fazeremos o encaminhamento para outros órgãos da rede. A coordenadora de proteção à mulher, Nilson Santos, diz ainda que as programações devem continuar com o objetivo de levar a informação para o fim da violência contra a mulher. Nós teremos uma blitz educativa, estaremos informando o dia e horário, e ainda teremos um mural da violência, um varal da violência que nós vamos expor na prefeitura, ali na Rua 1, na antiga prefeitura, para a comunidade conhecer um pouco mais, e saber como se defender, qual a iniciativa que uma mulher que está sofrendo esse tipo de violência deve proceder. Todas essas ações são da Secretaria Municipal, do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher.